Hello, Rota Fluencer e Atleta da Fluência, bora pra mais uma live de esquenta dessa black insana que a Tietchan caprichou pra entregar pra você. Eu espero que você esteja aproveitando esses conteúdos que a Tietchan tá entregando aqui, essas pílulas, né? Veja quantas coisas você já aprendeu nessas mini-aulas que a Tietchan tá entregando. Imagine no que eu preparei pra você nessa oferta insana da Rota da Fluência. Eu tenho certeza que você vai ficar de queixo ali, caído com o que a Tietchan preparou. É como a Tietchan vem falando, né? O que eu vou entregar pra você é um ticket de viagem de primeira classe no valor de classe econômica. Então, você prepara pra você ver que a Tietchan não tá de brincadeira, não. Tô falando sério, é uma coisa muito boa, combinado? Então, vamos lá, né? Você que chegou aqui, já deixa o seu joinha, já deixa o like aqui no vídeo, que é pra o YouTube saber que esse conteúdo é um conteúdo importante, embora ele seja um conteúdo mais restrito, só pra quem tá inscrito na Black, mas mesmo assim é muito legal ter o seu joinha aqui. E embora a Tietchan esteja gravando, tenha gravado esse conteúdo, eu, se na hora da entrega a Tietchan não está fazendo outra coisa, né? Se eu não tô ocupada com alguma outra atividade que me impeça de estar com vocês nos comentários, eu fico nos comentários. Então, é até melhor porque eu não fico me distraindo, né? Lendo o que vocês estão escrevendo enquanto eu tô dando a aula. Mas funciona bem, porque a Tietchan vem fazendo dessa maneira, eu também acompanho a live que já tá pronta, né? Eu vou acompanhando vocês nos comentários, e eu acho que deu bom esse formato, né? Assim, eu consigo entregar pra vocês um conteúdo de valor, independentemente se a Tietchan é no horário, né? Nesse horário da aula, se eu tô dando aula, se eu tô dando mentoria, se eu tô num clube de conversação, se eu tô em alguma outra atividade externa que faz parte da minha agenda, tá bom? Então, a Tietchan fez isso pra poder servir você, e é assim que a Tietchan entrega lá o conteúdo da Rota. Você que é aluno da Rota, você já tá acostumado, que a Tietchan conversa com você como se estivesse realmente em tempo real, né? E é assim que eu gravo os conteúdos. Por quê? Pra você sentir que você não tá sozinho. É online, mas não é. É gravado, mas não é. Parece que a Tietchan tá aí sentada na mesa da tua casa tomando café com você enquanto te ensina algumas coisinhas de inglês. Não é verdade? É bom demais. Então, vamos lá, ó. Vamos começar. Pega o seu caderninho e vamos que vamos. Sete usos das preposições in, on, at. Então, eu não vou entregar sete usos do in, sete usos do on e sete usos do at. Eu vou entregar no total sete usos e vou mostrar pra você que você não precisa ficar decorando regra. Na verdade, não é da regra pro exemplo. Essa é a primeira dica. A melhor maneira de você aprender preposições em inglês é sempre partindo do exemplo pra daí você criar a regra na sua cabeça. Tá? Então, não adianta pegar uma gramática. Se você comprar uma gramática, né, da língua inglesa, vai ter lá todos os casos de uso das preposições. Mas se você só ficar tentando decorar regra sem aplicar isso na sua vida, sem usar exemplos, né, que a Titi já falou isso pra você lá na primeira aula, que o que é o ideal pra você aprender? Tornar o aprendizado duradouro no cérebro. É você pegar aquele conhecimento e aplicar ele com informações que são relevantes pra você. Porque dessa maneira, você diz pro seu cérebro que essa informação é importante e ele aprende de uma maneira mais natural, tá? Então, é isso que a Titi vai mostrar pra você aqui agora. Então, vamos lá, ó. A primeira é essa. Eu coloquei três exemplos de frase pra você tentar identificar qual que é o padrão. Embora o padrão esteja aparecendo aqui logo no meio, né, mas é assim que daqui pra frente você vai aprender as preposições em inglês, tá bom? Então, observando a frase, observando padrões, partindo do exemplo para a regra e não da regra pro exemplo, ok? Então, vamos lá, ó. I have breakfast in the kitchen. We spend most of the time in the TV room. E I park my car in the garage. Aqui, ó, esse we ficou com letra minúscula, mas é letra maiúscula, tá bom? Então, veja só. In the kitchen, in the TV room, in the garage. O que que a gente vê como padrão? O que que é kitchen? O que que é TV room e o que que é garage? São partes, lugares na casa. Então, do exemplo, você chega na conclusão, né? O padrão de uso aqui nas frases foi, o padrão foi, né? Partes ou lugares da casa. Depois a preposição in. Então, é isso que você vai começar a observar. Você vê uma frase, vê o in ali, fala assim, deixa eu ver qual é a palavra que tá seguida do in. E aí você pode, inclusive, né? Como um cientista, como um pesquisador do idioma, alguém que é ativamente interessado em aprender, você pode procurar outros exemplos com outras partes da casa pra ver se esse padrão do in, ele se repete. Porque assim que você vai identificar o padrão da regra do uso, tá? Do uso da regra, da regra do uso, whatever. Então, o que que a gente conclui? Que todas as vezes que eu tô falando de lugares na casa, eu vou usar o in. Então, in the kitchen, in the TV room, in the garage, in the living room, in the bathroom, in the bedroom. Ok? Aí a teacher colocou aqui, ó, uma pergunta. Where do you spend most of your time? Onde que você passa a maior parte do seu tempo? Pra quê? Pra você escrever essa resposta já aplicando o uso do in. Então, você vai dizer aí. I spend most of my time. Eu passo a maior parte do meu tempo. Aonde na sua casa? In the office, in the living room, in the kitchen, in the bedroom. Onde que é? In the TV room? Em qual parte da sua casa? Se você quiser, você pode deixar a sua resposta aqui no comentário, porque depois a teacher vai ver o que você escreveu. Se eu não tiver em tempo real aqui nos comentários com você, na hora dessa aula que você tá assistindo aqui, se a teacher já não estiver aqui agora, né? Depois a teacher volta pra ver o que você anotou. Combinado? Ok? Beleza? Então, essa é a primeira. I was born in Brazil. I live in Minas Gerais. I work in Recife. Então, Brasil é o quê? Ah, aí você pensa assim, poxa, Brasil é país. Minas Gerais é um estado. E Recife é uma cidade. Deixa eu ver se toda vez que tem país é em que usa. Se toda vez que fala um estado é em que usa. E aí você vai chegar a essa conclusão que a teacher já tá entregando pra você aqui. O padrão de uso nessas frases é o quê? Nome de país, estado, cidade e também bairro. A teacher não colocou, mas poderia ter colocado. I live in Copacabana, por exemplo, né? No Rio de Janeiro, que é um bairro que todo mundo conhece. Tá? Ok? A gente acho que viu essa informação lá na primeira aula, quando a teacher ensinou. É como fazer uma apresentação em inglês, né? Então, escreve aí nos comentários, que depois a teacher vai ver. Where do you live? Então, no meu caso, I live in São Paulo. São Paulo State, né? No estado de São Paulo. Mas eu posso falar o nome da cidade também. Eu posso falar I live in São José dos Campos. Então, você pode escolher como que você quer responder isso, né? I was born, aí eu nasci. Então, você pode falar tanto o país, como o estado, como a cidade. Ok? E I work, é eu trabalho. Em qual cidade você trabalha? Às vezes você mora numa cidade, mas trabalha em outra. Não é? Então, se você quiser, você pode deixar os três exemplos aqui no comentário também. Combinado? Ok? Na primeira aula que a teacher entregou pra você, a teacher mostrou pra você alguns outros padrões de uso da preposição in. Vou refrescar a sua memória aqui. A gente também usa in, só fazendo um recall, né? Trazendo uma revisãozinha. A gente também usa in quando você vai falar o mês, né? Então, eu nasci em março. Então, eu poderia falar assim, ó. Ó, I was born in March. E eu nasci em 1974. Foi o que a teacher ensinou na aula lá, né? I was born in 1974. Então, mais um padrão aí, com anos e com meses. Isso aí você já aprendeu. Por isso que a teacher não colocou aqui. Então, na verdade, com o uso da preposition in, a teacher entregou quatro pra você. Quatro padrões. Antes de ano, antes de mês ou mês e ano junto pra falar onde você nasceu, onde você mora, onde você trabalha. Quando a ideia é cidade, estado, bairro e país, né? E também pra falar partes, lugares numa casa, né? O que você faz? Ah, eu assisto TV na sala de estar. Ou eu assisto televisão no TV room. Ou eu passo a maior parte do meu tempo na cozinha. Tá bom? Vamos lá. Agora, com on, vamos ver o padrão aqui, ó. I like to watch movies on YouTube. I love to post pictures on Instagram. I spend a lot of time on the internet every day. Então, ó, o que que o YouTube é e o que que o Instagram é? Social media, não é? São social medias. Então, o que que a gente tem aqui? Mídias sociais. Mídias eletrônicas. Ô, Ticha, quer dizer que se fosse TikTok, seria um TikTok? Seria? Se fosse Facebook, seria um Facebook? Seria. Tá? Ok? Qualquer social media que você use pra falar, ah, eu faço tal coisa em tal lugar, né? Essa social media, você vai usar on. E com o termo internet. Então, toda vez que você quer falar na internet, qual é a preposition? É on. Então, a Ticha colocou aqui, ó. O padrão de uso aqui nas frases foi mídias sociais, mídias eletrônicas, redes sociais e o termo on the internet. Tá? E aí, a pergunta que a Ticha pôs aqui pra você responder no comentário é... How much time do you spend on the internet? Quanto tempo por dia você passa na internet? Uma hora, duas horas, três horas, ten hours? Ah, Ticha, nem sei quanto tempo. Eu já acordo na internet e durmo na internet, né? Misericórdia, senhor. Então, se você quiser já treinar, escreve aqui no campo de comentário que a Ticha vai ver sua resposta. I spend... Sei lá, vamos imaginar eu aqui. Como a Ticha trabalha com isso, né? Não tem como não passar muito tempo. Mas vou chutar um exemplo aqui, tá bom? I spend four hours on the internet every day. Ok? Pra você ver o exemplo da Ticha, pra você criar o seu, colocar aqui nos comentários. Combinado? É como a Ticha fala. Falar o idioma é ir pro treino. Não é ficar enchendo a sua cabeça de teoria. Então, aproveita essa oportunidade pra você já criar o seu exemplo aqui. Porque depois a Ticha vai ler. E vai dar um feedback pra você. Ok? Se tiver certinho, a Ticha deixa um coraçãozinho. Se tiver algum errinho, alguma coisa pra consertar, a Ticha escreve na resposta. Combinado? Outra, ó. I saw the latest news on TV this morning. I heard the latest news on the radio. E it's all on my cell phone. Então, televisão, rádio e celular. O que que eles têm em comum? O que que eles são? Aparelhos eletrônicos. Então, ó. O padrão de uso aqui nas frases foi aparelhos eletrônicos depois da preposição on. Então, toda vez que você quiser falar, eu vi na televisão, eu assisti na TV, eu ouvi no rádio, tá tudo no meu celular, eu escrevi isso no meu computador, né? Tá no meu laptop. Então, é on. Por quê? Porque são aparelhos eletrônicos, ok? Então, do exemplo a gente chega na regra e não da regra no exemplo. Por quê? Porque, mais uma vez, se você pegar uma gramática, pegar a lista, né? Ah, usamos on depois disso, 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 e você não criar nenhum exemplo pra você registrar isso, você não vai lembrar. Na hora que você fechar a capa da gramática, já não lembra mais nenhuma regra de uso. Nem do in, nem do on, nem do at. Então, a melhor maneira é, conforme você vai aprendendo, você bateu o olho no on. Veja qual é a próxima palavra que aparece. Fala assim, cara, apareceu que é na televisão. Televisão? Será que é? Porque é um aparelho eletrônico? E aí, coloca no Google. On TV. Aí você chuta, bota on the radio. On my cell phone. On my laptop. On my computer. E vê se você tá certo, se aparece. Sabe? Porque assim que você vai aprender, assim você aprende de uma maneira mais duradoura. Seu cérebro não vai esquecer com facilidade. Ok? Então, olha lá, ó. Ó, a pergunta pra você agora é essa. Do you check your emails on your cell phone? Você checa os seus emails no seu celular? Se sim, né? Yes, teacher, I check my emails on my cell phone. Agora, se não, você vai dizer onde você checa. É no seu computador? No, teacher, I check my emails on my computer. Or on my laptop. Notebook é caderninho de anotação em inglês, tá? Notebook a gente fala em português, né? Chama o laptop de notebook. Mas em inglês, o que a gente chama de notebook em português é laptop. Ok? Não é notebook. Se você chegar pra um nativo e falar assim, ah, eu trabalho com o meu notebook. Ele vai achar que você tem um caderno de papel onde você anota as coisas. Certo? Que é esse caderninho que a teacher fala pra você pegar aí, né? O caderninho que eu falo pra você pegar, pra você anotar. O ouro que eu entrego aqui, nas aulas gravadas e nas lives, é o notebook. Agora, o seu computador é laptop. Joia, combinado? Então, deixa aqui nos comentários. Onde que você checa seus emails? Where do you check your emails? On your cell phone or on your laptop? On your computer? On your desktop? Escreve aí. Agora, vamos pro at. I always watch TV at night. She usually goes to bed at 11.30. We have lunch every day at noon. Então, de noite às 11h30 e ao meio-dia. Qual é o padrão? Depois do at. Horário, né? Então, veja só. O padrão de uso aqui nessas frases foi a palavra noite, porque é com a palavra evening, é in, tá? Então, é in the morning. Dando spoiler já, já botando mais padrão pra vocês, entregando mais do que eu prometi, né? In the morning, in the evening, in the afternoon. Mas, no caso do night, é at night, tá? Então, guarda assim que você não esquece mais. Então, com a palavra night e toda vez que eu estiver falando de horas e horários. Quando eu usar horas e horários, eu vou usar at. E aí, eu tenho uma pergunta pra você. Olha lá, ó. What time do you go to bed? Que hora você vai pra cama? What time do you go to bed? Ah, teacher, I go to bed. Escreve aí no comentário e põe o horário. Do jeitinho que a teacher pôs no exemplo aí, tá? Imagina que você vai pra cama às 11h30 da noite, ou às 11h. I usually go to bed. Aqui é she goes. Lembra do S da fofoca? Porque eu tô falando do she, né? Mas, se for você, falando de você, I go. I go to bed at... E o horário? I go to bed at 10. I go to bed at 11. I go to bed at 12. De repente, você vai pra cama meia-noite. I usually go to bed at 1am. À 1 da manhã. Põe aí a sua resposta e anota no seu notebook. Anota aí no seu caderninho. Que é pra você ajudar o seu cérebro a internalizar. Que com horas, a gente vai usar o at. Que mais, ó? A gente usa o at. Ó, call me. Call me up. Me liga. At 39376587. I'm available at 982342345. Então, me liga. No número. 39376587. Eu tô disponível no 982342345. Então, qual é o padrão? Número de telefone. Não é? Olha como que é mais fácil aprender dessa maneira. Então, o padrão de uso nas frases aqui foi o quê? Números de telefone. O padrão foi, né? Não é o padrão foram, tá? A Tite tá concordando foi com o padrão. Antes que algum... É... Ser humaninho, né? Venha colocar aqui... No comentário. Tite, tá errado. É o padrão foram. Não. Eu tô combinando aqui, né? O foi com o padrão. Right? Então, o padrão de uso foi. Números de telefones. Depois, vai pra position app. E aí, a pergunta aqui é... Can I call you back later? Se você fosse responder... Não precisa deixar seu número de telefone aqui, tá bom? A não ser que você queira inventar um número só pra você responder. Jóia? Se alguém fala isso pra você, posso te ligar depois? Mais tarde? Aí, você pode... Yes, I'm available. Eu tô disponível no número tal. Ou call me up, ou call me back. Me liga de volta. Olha aí o phrasal verb, né? Call me back. Me liga de volta no número tal. Ok? Or... Yes, you can call me back at. E o número do telefone. Ó, tô dando várias possibilidades de resposta aqui, hein? Good. Se você quiser responder, mesmo que você invente um número, bota aí no campo de comentários. Combinado? E mais um uso aqui, ó. I was at the party last Saturday. I study English at work. I spend all day at school. Eu coloquei alguns exemplos aqui. E já fiz uma mega de uma entrega. O que que eu coloquei aqui? Quais são os lugares onde o at, ele é usado? Então, você não precisa memorizar de cara agora. Mas, conforme você vai aprendendo e esses lugares vão aparecendo, você vai memorizar naturalmente que com esses lugares a preposição é at. Então, aqui, party sempre vai ser at a party, at work, at school, at university, at college, at the mall, at the gym, que é a academia, shopping, né? The mall é o shopping center. At the gym, na academia. E at home, com a palavra home. A Tietchan colocou aqui o que a gente mais usa, né? Festa, trabalho, escola, universidade, faculdade, shopping center, academia e casa. Ok? Então, você vai observando. Poxa, apareceu... Toda vez que aparece work, falando alguma coisa no trabalho, é at work. Nossa, toda vez que fala alguma coisa na escola, eu já observei que é at school. E é assim que você vai aprendendo, intuitivamente, naturalmente, sem ficar decorando regra de gramática, o uso das preposições. Mas, é como a Tietchan falou. Eu erro, tu erras, o nativo erra. É natural errar o uso de preposição, gente. Às vezes, a Tietchan está dando, né? Lá no clube de conversação, durante um encontro, algum aluno pergunta e eu falo, olha, vamos checar se é in, se é on ou se é at mesmo. E até os nativos, falantes da língua, eles erram os de preposição. É lógico que, por exemplo, isso que a Tietchan colocou aqui pra você, se você criar os seus exemplos, dificilmente você vai errar. Essas aqui, que são as que a gente mais usa no dia a dia, mas, às vezes, você quer falar um tipo de expressão, quer falar uma ideia que você nunca comunicou antes, ou que você nunca viu como que é, qual é a preposição que é usada. Então, é normal, é natural você ter dúvida. E aí, o que a gente faz quando a gente tem dúvida? A gente vai buscar a informação. Vai lá no Google e pergunta. Ah, é in a party ou at a party? Põe lá que você vai encontrar a resposta. É assim que a Tietchan tira, né? É assim que eu tiro as minhas dúvidas. E é assim que eu aprendo muito todo santo dia, tá? Então, vamos lá, ó, responde aí nos comentários. Where were you this morning? Onde que você estava hoje de manhã? Você estava numa festa? Você estava no trabalho? Você estava na escola? Estava na universidade? Estava na faculdade? Você estava em casa? Onde você estava? Escreve aí. I was at... E o lugar? Escreve aí no comentário. Depois você anota no seu caderninho. Que é pra você lembrar. Eu estava em tal lugar. Eu estudo, né? Aqui, ó. I study English at work. Eu estudo inglês no trabalho. Eu passo o dia todo na escola. I spend all day at work. Ou, se for no trabalho, né? Eu passo o dia todo no trabalho. Ou eu passo o dia todo na escola. Ou eu passo o dia todo na universidade. Ou eu passo o dia inteiro na academia, teacher. I spend all day at the gym. Ô, teacher, por que que antes de mall tem da? Por que que antes de gym tem da? Por que que antes de school, university, work, park e home não tem? Porque é assim que é. Também é isso. Observe. Antes de alguns lugares tem o da. Antes de outros não tem. É assim que é. E se você aceitar e criar os seus próprios exemplos, naturalmente você vai também aprender o uso do artigo. Quando que tem o da e quando que não tem. Fica a dica bônus aí pra vocês. Certo? Ok. Então, eram essas, é lógico, existem outros padrões. Como a teacher vem falando pra você. Essa é uma fatia de um material que a teacher tem. Que é um material com um pouco mais de exemplos, né? E padrões sobre os de preposições. Mas, eu acho que você já começou a entender por que que a teacher tá entregando isso pra você aqui. Nessas aulas de aquecimento pra Black Insana. Porque o que a teacher preparou pra você tá surreal. Eu, enfim, se fosse eu no teu lugar, não perdi essa oferta por nada desse mundo. Porque outra oportunidade igual essa, eu acho que você não vai ter mais, não. Não vai ter. Ah, Trede, você tá falando isso só pra gente aproveitar. E chega o ano que vem, você vai fazer de novo. Se você já me acompanha há muito tempo, e já participou de algumas ofertas da Black, eu acho que você já viu que eu não repito oferta nenhuma. Cada ano é um flash, cada ano é uma coisa. Então, eu posso dizer que essa oferta insana que eu tô fazendo pra você nessa Black November desse ano, com toda certeza, não será repetida no ano que vem. Não com esse desconto. Esse pacote que eu vou oferecer pra você, esse ano, pode até ser que no ano que vem eu ofereça igual. Se bem que eu acho que igual eu não vou oferecer, não. Mas com esse desconto insano, que você vai ver, vai ficar de queixo caído com toda certeza. Pode ter certeza que não vai ser, tá? Então, é isso. Fique atento. A Titi espera você amanhã pra nossa última aula de conteúdo antes da super live da terça-feira, onde eu vou revelar a oferta insana, que é pra você segurar na minha mão e entrar 2025, não é só com o pé direito, não. Com o pé direito, com o pé esquerdo, entrar com tudo, de corpo inteiro, pleno, plena, pra resolver de uma vez por todas essa sua questão com o inglês. Combinado? A Titi já vai ficando por aqui até amanhã pra mais uma aula, ó. Top! A aula de amanhã é sobre algumas expressões pra você usar quando você tiver que atender o telefone inglês. Eu já passei a puro pra caramba uma vez, né? Que eu tive que falar inglês ao telefone. Olha que sufoco que eu passei. E pensando na minha dor, a Titi resolveu resolver a sua dor também, né? Se você nunca passou perrengue, vai ser bom pra você. Agora, se você já passou perrengue, você vai amar esse conteúdo que a Titi preparou pra te entregar na aula de amanhã. Ok? Ó, beijo no coração. Se você não deixou o joinha antes de sair, deixa o like. Combinado? Bye-bye!